Fala galera, beleza? Vocês estão na área novamente com mais de um vídeo pra vocês E no vídeo hoje galera Como vocês viram ainda no título E também na thumbnail Como fazer os dois eixos da carretinha Então é simbora, chegou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação pra mais vídeos tops como este Tá bom? Primeiramente o que você vai precisar Um pedaço de madeira E E o próprio E o eixo Aqui ó O próprio eixo do Iveco Raio Entenderam? Da carretinha, ou seja A carretinha Aí ó Aí galera, preguei esses Detalhes de pereceia Depois eu vou fazer o acabamento certinho Fazer tudo assim Aquele detalhe tudo Que só eu sei como ele Simbora então Aqui ó Como vocês estão vendo Eu vou retirar o pino Aí ó Igual eu tirei aqui E já fiz Aí ó Aí vocês vão pegar uma madeira assim ó Como vocês estão vendo Ela está Quadrada né Mas aí como eu estava dizendo Vocês vão pegar E vão lixar toda a esquina Até ficar redondinho Assim ó Tá vendo? Aí ó E aqui galera Vocês vão retirar o pino fora Que nem do Que nem do lado Do eixo Da tração Do Iveco Aqui ó Vamos pegar e vão retirar o eixo fora Cortar bem rente assim E cuidado com o estilete Para essa Quem for mais velho Eu vou retirar aqui Para vocês Mostrar como é Bem aqui ó Pegar o estilete aqui Como vocês viram Passa a dureposta Aqui né Quando O estilete fica Aí galera Só no Taquizinho Eu entendi Que para cortar Mioces vai Com o estilete Para trás e para frente Assim ó Não vem com ele puxando Assim não Porque para descapolível E no seu dedo Mesmo quem for mais velho Vai para trás E para frente Assim ó Olha lá ó Aí Viu Tá retirado Olha o pinho Depois só dá uma lixadinha aqui ó Para fixar ele bem na madeira Ó Muito alto mesmo A dica que eu dou Que enquanto você está Centralizando tudo direitinho Fica Marçando aqui ó Para a roda poder encaixar E desencaixar Tá bom Só depois que Tudo estiver no lugar Você vai vir com um pedacinho de madeira E pôr aqui Aí a roda vai dar mais alinhada né Tipo assim Ela fica assim ó Eu acho que você já reparou né Essa rodinha Então Você vai pôr um pedacinho de madeira Aí ela vai Alinhar mais né Ela vai impedir mais de fazer isso aqui ó Ó Como eu disse Guardem isso aqui hein Porque vamos precisar Quem for usar essa rodinha É E tá aqui ó O eixo Com as rodinhas já ó Aqui ó Como eu disse né Apertem aqui ó Para poder Apertem tá Para poder Encaixar E desencaixar Sem quebrar aqui ó Entenderam É isso aí ó Ó O que eu disse aqui ó Que a rodinha fica Aí com um pedacinho de madeira lá dentro E depois só põe a calota né Aí vai impedir De ficar fazendo isso aqui ó Com Um câmbio né É isso aí Simbora então Aí ó Muito simples Muito fácil Aí eu fui Arredondei Como eu disse Na lixadeira Ou pode ser na lixa manualmente também né Eu usei na lixadeira Porque é mais rápido Aí eu fui Colei com Cola instantânea E bicarbonato Cola muito bem mesmo Os dois hein Ó lá ó E é só isso ó Ó E agora a dica que eu dou galera É quando vocês for fazer Um espaçamento aqui do No meio né Façam sempre um pouquinho assim ó A mínima coisa é sobrar Tá bom Entenderam Não vocês cortam aqui demais Aí as rodas Vai ficar Vai ficar pra dentro Assim Tipo assim Daqui E daqui ó Aí vai ficar feio Tá bom Então corta um pouco Assim meio que sobrando Pouca coisa Aí vai ficar mais bonito Tá bom Aí preencher A carreta Ó Muito simples mesmo E assim Você vai fazer os dois Deixos da carretinha E o próximo tutorial Vai ser o das molas Que é proposta Meio difícil Eu tô fazendo os moldes É só isso o tutorial de hoje Muito simples Muito fácil Aí depois eu vou arrancar o outro ali Fazer tudo direitinho E terminar É E é isso Nossa Eu tenho que pintar ainda E eu tenho que comprar tinta Tem que comprar hoje É Acho que é só isso Por o vídeo de hoje Ó A carretinha tá andando Tá em andamento Colei o chassis Como vocês podem ver Isso aí já né Ó Ficou muito top mesmo Tá meio pesadinha né galera Isso é bom Daqui aonde eu digo para-choque Simbora Aí ó Se você gostou do tutorial Vai deixando o like Se inscrever no canal Ativando o sino da notificação Para receber mais vídeos tops Com esse E é isso aí Simbora E acho que é só isso Para o vídeo de hoje né Eu vou acabar por aqui galera Senão vai ficar muito longo Então Acho que vai ser só isso Ah E antes de eu terminar o vídeo Comenta aí Tá bom E acho que eu vou Vou mandar um salve No próximo vídeo Simbora Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho